Primeiro eu queria pedir licença a esse espaço, queria agradecer muito desse evento ter sido aqui, eu não imaginava, eu tenho muitos problemas com salas fechadas, e incrível, vida longa esse espaço, vida longa esse movimento, vida longa as pessoas que estão aqui, quem está chegando por agora pode se agregar aqui entre nós, meu nome é Béria Damasceno, para quem me vê de longe, que não consegue me enxergar de longe, eu tenho cabelo preto, estou com cabelo preto, eu sou uma mulher negra, eu estou com cabelo preto, estou com top marrom, com a roupa mais clara, eu sou uma mulher negra, de pele clara, ainda assim uma mulher negra, eu estou como pesquisadora e articuladora política na Iniciativa Negra, por uma nova política sobre drogas, queria agradecer bastante a Fundação P.C. Abramo, por ter convidado a iniciativa para essa parceria há dois, três anos atrás, queria agradecer também a Juliana Farias, é a nossa cota querida, né? Muito bom ter trabalhado com vocês, isso me faz ter esperança de pessoas antirracistas do nosso lado comprometidas, sem biscoito, hein? Gente, então, obrigada, Sophie, você é um achado da minha vida, sem palavras. Esse caderno aqui, gente, quando eu peguei, eu fiquei bastante emocionada, porque eu sou mãe, eu venho de uma trajetória que as violências cotidianas... Isso aqui é sobre as nossas vidas, né? Isso aqui não é a prova da UFBA que eu fiz, né? Da Universidade Federal, isso aqui a gente não escreveu por escrever. Isso aqui é bom a gente falar dos processos, né? Eu sou antropóloga, então, quando a gente topou escrever esse caderno com essa super sacada que Sofia teve, que a gente poderia tratar como massacre, como chacina, como crime de bullying, várias outras coisas. Mas aí Sofia um dia parou e falou assim, opa, isso aqui é sobre feminicídio. E a gente abraçou, e tem total sentido. Só que quando a gente fala de feminicídio, o feminicídio, ele é o que aconteceu, né? Já é o final do que aconteceu. Já é onde não se tem mais como respirar quem já se foi. Eita, uma zoadinha aí. É um drone, né? Você está atrapalhando o drone. Bate embora. Quando a gente fala de feminicídio, a morte, já é o que está consumado, já é o que aconteceu, né? Já é o que aconteceu. Mas existe um processo de morte em vida para determinadas mulheres, para determinadas populações, em determinados territórios, que a morte, ela vai ser inundada em doses homeopáticas, né? Mas não para curar, para chegar no final, que é matar mesmo. E quando eu voltei de novo, lendo este livro que a gente já tinha escrito, me veio muito uma palavra em minha cabeça, que é sobre justiça reprodutiva. Hoje, eu trabalho com política de drogas e a gente elaborou uma pesquisa também falando sobre o desmantelamento de famílias negras. Mas, velho, o que isso tem a ver com feminicídio? Isso tem a ver com feminicídio porque, hoje, no Brasil, para cada quatro mulheres assassinadas, três delas são negras. E negras, que eu digo, são mulheres que entram também na categoria de mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres ribeirinhas, né? São mulheres que estão fora desse padrão e que a vida deve ser conservada. Milton Santos, meu Deus, o Abdi, a cidadania mutilada, Milton Santos, né? Ele traz algo muito interessante que é dizendo assim, a branquitude não tem direito, a população branca não tem direito, ela tem privilégios, né? Porque ser cidadão é você ter direito. A população branca tem privilégios porque já passou da lógica de se ter direito, né? E a população negra não é cidadão porque nem o direito alcança, não tem o direito de alcançar nem o direito de viver, né? E aí, quando a gente traz para o cenário da necropolítica, eu costumo dizer algo que é assim, a necropolítica não diz somente quem deve morrer, ela diz que não deve nem nascer e nem chegar a determinadas idades. O caso de Realengo, por exemplo, são crianças, adolescentes de 12 a 15 anos. 10 eram meninas. A gente pesquisou, mas a gente não encontrou a cor dessas meninas. Mas eu fui procurar quem era a mãe dessas meninas, quem era o pai dessas meninas. O território não necessariamente estudava lá, mas vinham de outros territórios para estudar. Eu deduzo, e não posso dizer que é certeza, porque a gente não tem isso, que a maioria eram de meninas, não brancas, eram de meninas negras, o que não justifica também a morte de nenhuma menina, de nenhum menino, seja branco, seja negro, não justifica. Mas o Brasil tem uma prática que é de três coisas, não permitir nascer e não permitir morrer. A justiça reprodutiva vem muito nesse caminho. Não é só sobre o direito de parir. Que esse direito, as mulheres negras também não têm. A gente torce para a legalização do aborto, porque nós somos as principais a morrer. A legalização do aborto, para a gente, é uma questão de continuarmos vivas. Mas a gente não chegou nem no direito de parir. Eu fiz uma pesquisa lá em 2018, que entre dez mulheres que participaram dessa pesquisa, dez delas que abortaram, nenhuma me disseram assim, eu abortei porque meu corpo, as minhas regras. Elas disseram assim, eu abortei porque eu era espancada, eu abortei porque o meu companheiro morreu com 12 tiros na porta de minha casa, eu abortei porque na semana que eu estava indo fazer o pré-natal, eu fui presa porque me confundiram. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente chega nesse caderno aqui, uma série de violências que legitimam o feminicídio é naturalizado em nossa sociedade. O caminho para o feminicídio, a gente pode, né? A sociedade, nós, indignamos acerca disso, mas o processo de matança, o processo de feminicídio, ele vem ali dia após dia. dia quando a mulher, ela não consegue um emprego, né? Porque ela é negra, ela não consegue um emprego, porque ela tem filhos para criar, e diz assim, nossa, está grávida? Vai ter que ser demitida. A mulher negra ganha, se o homem branco, ele ganha quatro vezes mais do que uma mulher negra, a mulher negra, ela ganha ainda menos do que um homem negro, e menos ainda do que uma mulher branca, que ganha ainda mais do que um homem negro. O que é que eu quero dizer com isso? Que a falta de condições objetivas para se viver, a falta de condições objetivas para acionar o Estado com políticas de vida e não políticas de morte, já está traçando esse caminho para isso, que quando chega na palavra feminicídio, a gente acha um absurdo. A gente acha um absurdo. Então, eu costumo trazer muito a questão da justiça reprodutiva, porque eu paro e pergunto assim, essas mulheres que morreram, elas eram filhas? Elas eram mães? Então, isso é sobre justiça reprodutiva. É quando a mãe tem que enterrar a sua filha, é quando a filha tem que enterrar a mãe, e isso configura o genocídio, o desmantelamento, não só das pessoas que foram vitimadas e se foram. Esse luto que, no dia seguinte, a mãe, inclusive, de uma das meninas de Realengo, foi que fundou a Associação Anjos de Realengo, porque tem uma passagemzinha dela que diz assim, eu não tive como ter o luto, porque no dia seguinte era luta. Então, se hoje nós temos uma grande verba pública do SUS indo para mulheres que estão com pressão alta, o índice de suicídio entre mulheres vulnerabilizadas, entre mulheres negras, só tem aumentado? Ou seja, o Estado é também responsável por isso aqui. Eu não estou tirando a culpa dos feminicidas que fizeram isso aqui, mas nós tivemos um governo, há um tempo atrás, que não precisa dizer o nome do dito cujo, que foi um grande incentivo à morte de mulheres. Se não morre, prende. Se não prende, fique em casa também e morre de depressão. Então, eu espero, Paulo, que consigamos um dia, não sei, fazer a avaliação e continuar dando seguimento a alguns dados que a gente tem aqui, que a gente não pode destrinchá-los de fato, mas a gente não tem noção dos custos de fato disso que a gente traz aqui. Porque a gente não sabe como estão essas famílias. A gente não sabe nem se conseguiram muito... Ah, a avó de não sei quem morreu depois de seis meses faz parte desse feminicídio. Se as mulheres da família e se os homens também, porque essas mulheres têm pais, essas mulheres têm filhos, essas mulheres que morreram têm uma família. Então, a gente tem hoje uma série de políticas públicas que contribuem para esse feminicídio. Uma delas é a atual política de drogas. A gente vê que, a partir de 2016, aumentaram-se mais de 400% o índice de mulheres negras presas por tráfico de drogas. Condenadas, não. Porque 48% delas nem passaram sequer para o julgamento. Temos mulheres de das penitenciárias se não estão no crime de feminicídio, estão no crime de homicídio, porque, quando larga uma mulher doente numa penitenciária para ela morrer, é o Estado sendo feminicida também. Então, gostaríamos de falar de outras coisas positivas que nós temos para falar também. Porque nós estamos cansados de falar somente de morte. Mas, infelizmente, é isso que a gente tem para entregar hoje. E pensando que nunca é sobre uma pessoa somente. É sobre uma família, é sobre uma comunidade, é sobre aquela comunidade escolar, é sobre aquela família de Campinas que o Natal, seja em que ano for, nunca vai ser o mesmo Natal, nunca mais vai ser a mesma vida. Então, eu acredito que, se a gente, aos poucos também, conseguir identificar essas microviolências, eu não sei se eu posso chamar de microviolência, porque violência é violência, né? Lélia já dizia que não existe essa hierarquia de opressão. Então, violência é violência, mas que a gente também estejamos atentas às políticas de Estado que contribuem para este tipo aqui de pauta, né? É isso. E obrigada, gente. Aplausos. Aplausos. Legenda por Sônia Ruberti